Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. 42 bilhões de reais serão colocados à disposição dos estados e municípios para reforçar as instituições de segurança. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, que criou também o Programa Nacional de Segurança Pública. O ministro Raul Jugman disse que esse é o maior investimento feito de uma só vez já realizado no país. São 42 bilhões de reais destinados para modernizar a segurança pública nos estados. A maior parte dos recursos é do BNDES. O presidente Michel Temer falou que o financiamento vai ajudar a reequipar as polícias locais. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Então, com isso eu quero dizer que nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. 5 bilhões de reais estarão disponíveis já este ano. A verba foi anunciada junto com o Programa Nacional de Segurança Pública, que contará com um comitê gestor, formado por ministros de Estado e pelo BNDES, para definir os critérios para os projetos apoiados. O grupo também vai coordenar, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos. Em abril, o comitê começa a receber os projetos dos estados e de municípios com mais de 500 mil habitantes. Os primeiros programas devem ser aprovados em junho e começar em agosto. Esse programa, que é um programa voltado para o financiamento de equipamento, construção e equipamentos tecnológicos, de monitoramento e outros mais, para estados e também para municípios, ele terá um aporte em cinco anos de 42 bilhões de reais. As condições dessa linha de financiamento, o BNDES Segurança, são as seguintes. Em primeiro lugar, o prazo para se fazer o ressarcimento será de oito anos, com dois anos de carência. Os juros serão TJLP, mais o risco que varia de Estado para Estado, e o mais baixo, o spread em todas as linhas de financiamento do BNDES, que é 0,9%, ou seja, menos de 1%. Isso representa, de fato, o maior investimento feito, acredito eu, de uma só vez, na segurança pública de toda a federação. Os governadores aprovaram a injeção de recursos para financiar a segurança pública. Demos um passo importante, porque estamos trazendo aqui já a união para enfrentar uma questão que é de um país continente, como é o Brasil, hoje prioridade nacional, mas é claro que tem uma agenda vasta, mas que só deu o primeiro passo hoje, mas um bom passo. Hoje, o Brasil está corrigindo uma omissão histórica, uma omissão de décadas, quando o país nunca teve uma política pública nacional de segurança. O presidente Michel Temer lembrou que o dinheiro destinado ano passado para a construção de 25 prisões estaduais e 5 presídios federais continua disponível e pediu empenho para colocar os projetos em prática e aumentar a oferta de vagas no sistema prisional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também destacou a questão penitenciária e disse que entrega até maio o Cadastro Nacional de Presos, um levantamento que tem, entre as informações, a quantidade exata de presos no país e o motivo pelo qual estão atrás das grades. E há um momento em que a questão penitenciária, a questão carcerária, embriga com a questão da segurança pública, nós não tínhamos, como ainda não completamos, mas até o mês de maio entregarei ao Brasil, sequer o número exato de presos, por que ele está preso, a partir de que determinação judicial ele está preso, onde ele está, quanto tempo ele ainda deverá permanecer ali, para que a gente, então, possa estabelecer políticas públicas, tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Executivo, quanto oferecer ao Poder Legislativo alternativas que aprimorem este sistema. A partir da reunião com os governadores, o presidente Temer quer mostrar que todo o país está empenhado para garantir mais segurança ao cidadão. Sabemos que a segurança pública é um dos primeiros itens de preocupação do nosso povo brasileiro. Os estados todos também estão integrados nesta batalha pela segurança pública nas suas localidades. A palavra crise assusta, não é? Mas também leva muitos a correr do prejuízo para alcançar uma vida melhor. Programas sociais do governo estão à disposição dos brasileiros para ajudar nesta caminhada. O PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda, é um deles, e foi criado para oferecer crédito mais barato a micro e pequenos negócios. A empresa do Renan começou pequenininha, dois anos e meio atrás. Eram seis funcionários num espaço de 40 metros quadrados. O empresário conta que decidiu investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje, né? Era para ser só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. É, aqui no restaurante do Renan tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em poupa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o PROGER, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso PROGER, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, conseguir adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso, eu consegui botar a empresa em outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do PROGER. Ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de R$ 80 bilhões em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e disponibilizados aos empresários por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram R$ 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta, corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações dos beneficiários. A grande vantagem do PROGER, como o custo de captação do recurso pelos bancos aplicadores, ele é menor, então esse recurso chega a um custo mais reduzido para os pequenos empresários. As taxas de juros são mais baratas do que as linhas convencionais de mercado. A sistemática do programa é fomentar a economia, garantindo a rentabilidade devido ao fundo e garantindo o patrimônio do fundo, que o fundo não tenha prejuízos com essas aplicações. Sul e Sudeste são as regiões que mais utilizam os recursos do programa de geração de emprego e renda. Os setores de comércio, serviço e construção são os campeões de contratação. Para saber se você pode aderir ao PROGER, é só procurar uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. E agora uma notícia do Ministério da Saúde. Foram confirmados 723 casos de febre amarela no país e 237 mortes entre 1º de julho de 2017 e 28 de fevereiro deste ano. No ano passado, no mesmo período, foram 576 casos confirmados e 184 óbitos. O governo reforça a importância da vacinação da população nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Dados preliminares dos três estados apontam que até 27 de fevereiro, 5 milhões e 500 mil pessoas foram vacinadas. O número corresponde a 23,2% do público-alvo previsto na campanha. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.